Não temos medo, Mr. Neumar comenta sobre a grande decisão do Mundial de Clubes, essa pode ser a partida mais difícil das nossas carreiras, mas não estamos com medo e a gente também não tá, meu irmão, eu espero que vocês também não estejam, porque o Corinthians vai tentar jogar de igual pra igual contra o Manchester City. Após batermos o Houston Dynamo por 3x0, o time da MLS, a Liga Americana, o City vai ter o UAU ali por 1x0, estamos todos preparados aí pra grande decisão, mas se liga como tá o time, cara, uma baixa eu diria surpreendente e inesperada, o goleiro João Paulo tá seta pra baixo e tá difícil, cara, no banco a gente tem o Vinícius Machado, ele tá seta piscante, mano, ele tá seta piscante, aí a dúvida, a gente coloca ele, ou deixa o João Paulo experiente que jogou toda a Libertadores, jogou as semifinais do Mundial. E o Maicon, cara, uma das peças mais fundamentais naquele meio campo e que tem ainda o poder do chute de longe, ele tá seta pra baixo, a gente vai ter que ir com o questionável e muito vaiado aí nos últimos jogos pela torcida, o Vitor Cantijo, ele não acerta muito, mas é o que tem, a gente vai assim e o João Paulo, cara, eu vou arriscar, vamos tirar ele, e seta pra baixo ali, o cara não vai tá bem fisicamente, vamos colocar o Vinícius Machado, que ainda não jogou uma partida sequer da Libertadores e agora do Mundial também. Arena Corinthians informa que é expressamente proibido fumar no estádio. Sejam muito bem-vindos à grande decisão do Mundial de Clubes, transmissão ao vivo dos canais Geração Gamer, a gente tá presente pra jogar e pra narrar essa decisão, aí o time do Corinthians muito em cima da hora, a gente trocou, o João Paulo colocou aí o Vinícius, muitas pessoas estão com o pé atrás, o cara não tá aquecido, o cara não tá no clima da decisão, mas tá seta piscante, isso pode ser o fator fundamental. Olha o time do Corinthians com Roger Guedes, Gabigol e Yuri Alberto e o Arrasca armando as jogadas pro trio ofensivo. A gente também tem, como eu mostrei pra vocês, o Cantijo no lugar do Maicon, as duas alterações do timão. E se liga no City, é, o Grealish tá pro jogo, o Sterling, e também lá na outra ponta, todo mundo achando que centroavante seria o cara, né, o Haaland. Mas o Haaland não tá nessa decisão, ele pode estar lesionado ou não foi convocado, contratado aí pelo City na nossa série. Preparado o Gabigol, a bola vai rolar, vamos lá Corinthians, quero ver todo mundo detonando o botão do like e apoiando, porque aqui não tem reset. E se inscreve se ainda não é inscrito, autoriza o árbitro, tem bola rolando, Mundial de Clubes, 10 minutos no Lenda, pra cima do City, bebê. Já tem bola aí com o Cantijo, ele domina, distribui, Yuri Alberto, marcado, mete calcanha, tá passando o Guga, é jogada pra enganar a marcação do City. O Guga vem, linha de fundo, prepara, cruzamento, vai subindo o Roger Guedes, mas a defesa do City sai de boa com o Laporte. E já vem jogo, hein, com o André Hernandes, mas com o Rubem Dias. A defesa é muito forte, tem o Zichenko também pro meio campo. Jack Grealish na velocidade, ele vem, prepara, cruza em cima do nosso zagueirão. Vai boa o Veríssimo, tem escanteio com o Kevin De Bruyne. Preparado ali, eles vão bater curta, cara. Lorente, De Bruyne, pede devolução, ele não toca, a gente tá com dois marcando. De Bruyne, cruzamento, essa bola vai sair, é mais um escanteio. Oito minutos, o Corinthians já teve uma descida, o time do City tá tendo o segundo escanteio. Kevin De Bruyne, demorou demais, agora levanta primeiro, o pau! Sobe ali no risco, mano. Jack Grealish com Sterling. A tabela não acontece porque a gente já toma a bola e vem com o Patrick de Paula. Errou, errou a saída e complica. O City aproveita, bate, palma, Vinícius Machado! Já mostra aqui, tá firme e forte, mano. Tá concentrado na decisão. Vem bola pelo alto, o Lucas Veríssimo tira. Aí tá com a arana pro contra-ataque, no pé de ferro ele ganha. Mas a sobra segue com o City. Zitienko, ucraniano com o Sterling. Aí tem bola no Walker. Já com o Mahrez, vem chegando, vai bater, limpou, mandou. Rede, rede. É gol do City. Treze minutos de partida. Eles abrem o placar nessa jogada que veio lá da ponta direita deles. O nosso setor esquerdo, onde o Arana marca. Ele passou batido no primeiro lance, ó. E o Patrick de Paula não encostou também. Ficou pra trás quando chegou até o Arrascaeta ajudando a defesa. Meu Deus, cara. Que falha. Vamos lá, vamos lá. A gente segue firme e forte. Agora vai ter que aumentar, né? A gente é obrigado a aumentar um pouco a seta porque o Corinthians não vai jogar só na retranca. Ainda mais que tá perdendo por 1x0. Tem bola com o Cantillo. Outro questionadíssimo. Vai bola pro Gabi. Adiantou ela sozinha. Arrascaeta! Arrascaeta! Ele não é de perder um gol desses. Bateu com a perna esquerda. Na bola tocada do Gabi, a falha também do sistema defensivo do City. O Camisa 3 antes da bola chegar pro Arrasca. Ele bugou, mano. Simplesmente não atacou a bola. E aí a gente desperdiça a melhor chance do time até aqui. Tiro de meta já cobrado pro Jack Grealish. Vem de boa. A sobra é do timão. Arrasca com o Gabi. Protegeu ali. Tentou cavar a falta e cavou, né? Simulou uma agressão de cotovelada. A juizão caiu na dele. E o primeiro cartão amarelo da decisão vai pro City. Olha só o replay da jogada. O Arrasca... É, realmente, mano. Foi simulação, não. Ele foi lá com o bração na cara do Gabi. Vai lá ter a falta aí já cobrada. Tá com o Guga. Quem encosta? Manda no meio com o Cantillo. O Gabi vem. Busca. Vai pegar o Arana nas costas. Que bolão pro Arana. A linha de fundo cruzou no Roger Guedes. Tava valendo tudo isso. Não tinha impedimento. O goleirão salvou. Aqui o Arana recupera mais uma. Toca pro Arrasca. Mais atrás no Cantillo. Vai experimentar. Preparou o canudo. O goleirão defende. E se fosse o Michael, mano... Briga ali no alto. A sobra é do City. Jack Grealish vai encarar o Guga. Ele tira a cara. Essa bola não tinha saído no primeiro lance. Ele bate o lateral. Lorente. Bola com o Zichenko. Ucraniano. Tabela no Walker. Vai chegar pra bater. No autor do gol. Ele limpa. Tenta a jogada. Passou do Patrick pro Sterling. Tabelinha. Bateu pro gol. Pra fora. Esse cara é perigoso demais, mano. Não pode deixar ele chutar. O Arana pega. Já solta ela no Roger Guedes. Dele pro Arrasca. Aí o Arrasca tentou no Yuri Alberto. Ficou forçado o passe aí. Tanto pra ele quanto pro Cantijo. Tem bola no Grealish. Vai encarar. Toca no Zichenko. Guga. Só no corpo. Só na bola. Recupera e só. Vamos. Vamos lá que o Guedes tá pedindo. Dominou. Já viu o Gabi. Tentou nele. Bola não chega, moleque. Era uma boa outra boa chegada do Corinthians. O Arrasca sofre a falta ali. O Juizão deu falta dele. Tanto é que deu vantagem pro time do City. Jack Grealish. Guga desarma. Tenta o toque antes da bola sair, mas erra. A gente tá errando muito esses passes laterais. Vem mais uma pro City. Briga ali o Arrasca. Tá com o ultimão. Tentou ligação direta no Yuri Alberto. Protege e volta com o Gabi. Aí tem o toque, mano. Não tá dando pra dar o passe. Recupera o City de novo. É um time de muita qualidade aí. Comandado pelo Guardiola. Kevin De Bruyne. Tocou pro Sterling. Livre. Livre. Sozinho, cara. É gol do Manchester City. Sterling marca o segundo. E a gente aí, mano, lá de fora, né? O treinador do time é pistolaço. Que falha, mano. Que falha, ó. Eram dois. O Veríssimo e também o nosso camisa 4. O João Vitor. Ele saiu, perdeu. Mas o que que o Veríssimo tava fazendo que ele não marcou o Sterling? Ele ficou, ó, voando. Ele ameaçou aí no De Bruyne e depois ameaçou voltar. E quando já viu, a bola tava lá dentro. Arrasca aí, tá? Vamos lá, Corinthians. Bola no Yuri. O time não consegue encaixar. A gente teve a chance do empate. Não fez. Bola no alto. Cantillo briga. Já perdeu. Aí mais uma com o Mahrez. Com o Walker, aliás. Dominou. Lançou pro meio. O Sterling tá ali. Veríssimo. Bem demais. Tá com o timão. Vamos, vamos. Passa a Arana. Toma, Patrick de Paula. O Arana já vem no corredor. Boa jogada agora pela esquerda. O timão desce. Arana, Arana, Arana. Rolou pro Arrascaeta. De novo Arrascaeta. Segunda chance do nosso uruguaio. O nosso cracaço do time hoje não tá bem. Essa era pra bater realmente de primeira, ó. Não tinha como girar. Já tinham dois na marcação. Primeiro tempo vai acabando. Mas apesar dos 2x0, o Corinthians tá jogando, mano. A gente não tá abaixando pra eles. Aí o Gabi. Falta nele. Segue o lance. Tem bola no Patrick. Dois de acréscimo na primeira etapa. Timão pega essa bola. Arana. Toque rápido, rapidinho com o Roger Guedes. Já passou ali o Arana. Levantamento nele. Dominou. Olhou pra área. Cruzamento. É no Yuri Alberto. Bola vem sobrando. Jack Grealish chegou ali. E acaba o primeiro tempo. 2x0 pro City, cara. Vamos ver o que dá pra fazer pra gente tentar pressionar mais. São 5 chutes deles contra 4 do Timão. É o seguinte, ó. O Roger Guedes não tá bem por ali. O Gabi, eu sempre acredito no futebol dele. Vamos fazer o seguinte. Meteu o Claudinho, cara. Vai Claudinho naquela ponta. E eu vou fazer um negócio de louco. Eu sei que pode ser arriscado demais. Pode. Mas a gente vai tirar o Cantijo. E vamos colocar o William. O William pra jogar de meia de ligação ao lado do Arrasca. E a gente deixa o Vina aí pra, de repente, entrar no segundo tempo. E ficamos só com o Patrick de Paula ali no meio. É uma alteração bem ofensiva. Vai deixar o time mais exposto. Mas pra quem quer chegar ao empate, quer acreditar, a gente tem que abrir o time. Bora lá então pra segunda etapa. Já com o William em campo. E Claudinho na esquerda. Bola tá rolando. Vamos ver o que dá. Bola sobrando é pro Timão. A gente já colocou a braçadeira de capitão aí pro William. O time desce. Bola no William. Ele domina. Daqui a pouco ele usa a braça. Vamos lá. Gabi. O toque é no Claudinho. Vamos, vamos, Timão. Chega pra linha de fundo. Marcação aperta. O Arrasca tá ali. Ele toca no Arana. Tenta a finta lateral pro Timão. Claudinho. Tem bola quem vem no meio, mano. O Arana tá pedindo. Chegou o Patrick de Paula. Bateu do jeito que dava. Vem Tabela. Ainda com ele. Avançou o Guga. Domina na área. Toca pro William. Tenta a cavadinha. Recupera o Timão. O City tá armado pro contra-ataque. A gente erra essa com o Patrick de Paula. Aí complica. Eles erraram também. Opa! De Bruyne pegou o Gabigol. O juizão não deu sequer a falta, mano. Lance ali muito na cara dele. Ele não deu nada. Segue o lance. João Vitor tenta. Aí o Walker. Já esticou. Vem o City. A Arrascaeta voltando pra dar uma ajuda. Bola no meio. Eles tão gastando tempo. Tão jogando com regulamento. Sterling. Bola pro Zichenko. Aí Jack Grealish. Vai levantar. Levantou nas mãos do Vinícius Machado. Nosso goleiro sai. Gabi. De cabeça pro Arrasca. Vamos lá, Claudinho. Pé de bola. Tá aí contigo, Yuri. Vamos, William. Encosta. Quem tá passando tá na boa. Tá o Guga. William ameaça tocar. Agora sim. Tocou pro meio no Yuri Alberto. Que bolão do William, cara. Mas o Yuri tava muito impedido. Impedimento já cobrado. Bola no alto. O Guga ganha. Timão tá pegando a segunda bola aí no segundo tempo. O Gabi. Toca no Patrick. Passou o Claudinho. Domi. Ah, tá impedido. O Claudinho. Acorda pro jogo, mano. Não pode, véi. Não pode dar um vacilo desse. Guardiola também mexeu aí no time, cara. O City faz duas alterações no momento. Tem bola lançada ali no impedimento do Claudinho. Vai brigando o William. Essa é tua, cara. Sai com o Guilherme Arana. Patrick de Paula. Bola no Veríssimo. O Zagueirão sai pro jogo. Tentou no William. Acabou errando o passe. Forçou demais no meio. Sterling de tabela. Aí complica. O Walker chegou na boa pro cruzamento. O Corinthians marca. Chega. João Vitor não pega. Bola cruzada de letra. Abusado, hein, mano. Tá abusado. Contra o ataque é do Timão. Eles tão começando a zoar gente. Tão achando que o Corinthians não é time. Vamos pro jogo. Vamos mostrar que a gente tem sim futebol. Bola no William. Encaro o Zitienko. Passou dele. Rolou pro meio. Foi falta ou não, cara. O pênalti de repente. Juizão não dá nada. Segue o City atacando. Bola aí prensada no meio. Veríssimo. Adiantou ela no Yuri. O goleirão tá focado, tá ligado. Saiu no batidão. O Guga já pega a toca no William. Entrou bem no jogo, mas tá faltando companheiros ali pra tabela. Cadê o cartão, Juizão? Amarelado o segundo do City. E é o seguinte, cara. 71 minutos. Que se dane. Vai veríssimo pro ataque. Seta totalmente pra cima. É tudo ou nada pro Timão. Aqui o Arana manda no William. Ele escora com o Patrick. Vão aparecer Gabi. Aparece aí também o Guga. Quem tá na direita não veio junto. Bola no Patrick. O William tá pedindo. Tá sozinho. Solto e livre. Tabela. Boa bola. O William pra bater no canto. Ela não entra. O Timão chega de novo. Acho que chegou a hora, hein, mano. O Arrasca tá bem, mas tá cansado. Eu vou meter o louco. Eu vou tirar. Eu vou deixar. Eu vou fazer um negócio de maluco, cara. O Arrascaeta, pra ter aquela saída de bola, ele não marca, né. Ele não é volante, mas vai jogar assim mesmo. A gente saca o Patrick de Paula, coloca o Vina. E vamos pro jogo. Ah, vamos tirar também o Yuri Alberto, cara. Eu sigo com o Gabi ali pra tentar fazer o gol. A gente mete o Brenner. Mais uma alteração, mais duas alterações aí no time do Corinthians. É tudo ou nada agora, cara. Vem Vina e também o Brenner. Sai o Patrick de Paula, volante. O Arrasca vai fazer esse papel pra ter aquela saída de bola. Goleirão bate. Vamos lá, 75, mano. Ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Aí bola do Guga pro William. Chega mais Brenner. Domina essa passa. Vai passando. Cava, 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 cava no Claudinho. Defesa tira, briga no alto. Sobrou pro Veríssimo. Olha o zagueirão ali de atacante. O Mahrez já domina e sai a lateral pro Timão. Vamos bater na boa, cara. Toque pro Vina. Aí qualidade. Já acha o Arrasca. Bola de tabela teve falta vantagem pro Timão. Tabela de novo. Claudinho. Enfiada de bola era na moral pro Brenner. Briga no alto o João Vitor. Vem o Arrasca. Ih, cara. Agora complicou, hein. Agora complicou. Vina chega no tranco. Recupera pro Timão. Vinícius Machado já sai com o João Vitor. Não dá tempo de respirar. 81 minutos. Bola forçada no Arana. Ô, João Vitor. Ô, João. Vamos lá que é nossa. Capricha, meu goleiro. Sai. Sai na boa. Sai pelo meio. Tá contigo, Vina. Domina. Qualidade. Guga. Tapa de frente. Vem o Willian. Passa o Brenner. Bola pra ele. Chamou, mano. Chamou de tabela. Toma por cima. É aí. Mas o que que é isso? Essa defesa não passa nada. Mais um latera. Cobrado aí pro Vina. Ele espera o Arana. Esperou no momento certo. Tocou. Vamos, Guilherme. Arana. Cruzamento. Sobe Brenner. A defesa antes dele, cara. E tem o City pro contra-ataque. Brigamos aí. Vina e João Vitor. Bola é do Timão. Passe errado de novo. O João Vitor é um grande marcador. Mas ele erra todo o passe, cara. E vem ali os caras. Vamos lá, João. Vamos lá, João. Recupera mais uma. Saiu errado, véi. Aí para, né, mano? Aí para. É gol do City. 3 a 0 para sacramentar esse Mundial de Clubes. Aqui não tem reset, cara. Mas tem mais temporada para a gente buscar essa. Olha aí, cara. O João Vitor salvou e o Guga. O Guga devolveu o presente. Vai acabar o jogo aqui. O Mundial de Clubes não deu para a gente. Vice-campeões. Batemos na trave nessa. O City vai de novo. É um time realmente muito forte. Bernardo Silva. Ele domina. Toca. Olha o chute. Vinícius Machado Spalma. Para mostrar, cara, que a gente fez o certo. A gente tirou o João Paulo e estava a seta para baixo. O Vinícius fez tudo, cara. Jogou bem. É porque os gols que ele tomou não tinham realmente como fazer nada. É o último lance da partida de Bruyne. Para bater, vamos recuar o time para não tomar o quarto gol. Bola no alto. Tirou ali. Vai o William. Brigou no alto. Ainda com o Walker. Vai bater. Tocou para o Hernandes. Chute de longe. Vinícius Machado. Bate lá para o meio. Fim de papo. Orgulho desse time. A gente jogou, mano. A gente jogou. Os 3x0 aqui não é o resultado certo. Porque o time merecia ter feito alguns gols. Só o Arrascaeta teve duas grandes chances. A gente teve outras bolas e tudo mais. Lamenta. As alterações que a gente fez não surtiu efeito. Talvez a gente forçou muito a bola lá com os meias atacantes. Mas é isso. Confira os dois vídeos e até a próxima. Tem muito mais nessa série do Timão.